Vocês não tem ideia do que eu tô indo procurar hoje Nossa, é muito legal, juro Mas antes de saberem, pra vocês ficarem curiosos Vocês tem que deixar muito like Se inscrever se ainda não for inscrito Porque eu sei que tem muita aí que não é inscrito, hein E ativa o sininho porque é muito importante Tô soltando vídeo todos os dias E amanhã eu vou soltar vídeo mais cedo, tá bom Às 11h30 amanhã vai sair vídeo Eu conto com vocês de ir lá assistir, tá bom Ó, mas é o seguinte, deixa eu contar pra vocês Ah, e antes de ir esquecendo Comenta a palavra secreta hoje que vai ser cavalo, tá Comenta cavalo que eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo Ó, não, mas agora eu vou falar, ó Bem baixinho Tá, minha patrulha canina Meio que ela tem uma base secreta Uma vila secreta É, eu tô meio desconfiada disso E eu preciso muito ver se essa base realmente existe Porque, gente É a base da patrulha canina, né Quem que não gosta da patrulha canina? Eu amo patrulha canina Nossa Então eu tô procurando essa vila E ver se eu acho a patrulha canina Ai, imagina Eu consegui ver todos os cachorrinhos lá Nossa, vai ser muito legal Então deixa eu ir pegando madeira aqui Que é muito importante Que eu não tenho de novo as coisas E eu espero que eu consiga achar, né Porque dizem que ninguém nunca conseguiu E tem uma vila aqui pertinho Então eu tô torcendo muito pra ela estar aqui Ai, nossa, eu vou... Ah, eu não tô com celular, gente Senão eu ia tirar foto com todo mundo Ah, não acredito nisso Eu perdi a oportunidade de tirar foto Hum, que droga Ah, mas eu posso falar Pra eles me adicionarem, né Tem qualquer coisa que eles precisarem de ajuda Eu vou lá e ajudo Nossa, gostei da ideia Gostei Então Deixa eu pegar aqui as madeirinhas Ai, tem que replantar a árvore, né Porque é muito importante Olha quanta muda de árvore temos Coloca aqui Coloca outra aqui Coloca um Outra aqui Vamos plantando tudo Porque Como nós tiramos as árvores Temos que replantar, né Senão o meio ambiente, ó Vai lá pra baixo E ninguém quer isso, né Porque a árvore... Olha, a árvore dá sombra Dá fruta Dá muita coisa Dá um meio ambiente melhor Sabe? Ajuda com um monte de coisa O calor não fica tão grande Então vocês tem que cuidar muito bem da natureza, tá Senão o planeta tá lascado Ó Tá Eu... Eu... Oxi O que que essa árvore aqui tá caindo? Eu não entendi Foi a nada Eu não vou tirar ela não Tadinha Chegamos numa vila E agora? Oi, senhor villager Bom dia Tudo bem? Não, eu tô bem também Só dando uma passada O quê? Por que eu não posso entrar nessa vila? Patrulha canina tá aqui? Mentira Agora que eu vou entrar Tchau, villager Nossa O villager falou que a patrulha canina tá aqui Então tá bom É bom que daí eu vou poder encontrar eles Ahn... Deixa eu dar um spawn point aqui Porque senão eu vou voltar lá pra minha casa E eu não quero isso Hum... Deixa eu ver... Olha lá Vocês tão vendo? É a base da patrulha canina Não, não acredito E olha quem tá ali Eu quero que vocês comentem Pra saber Se vocês sabem Quem que tá ali na porta Ó Tá vendo lá? Nossa, que legal Tá, deixa eu ver Chega assim Tchuu, tchuu, tchuu Que bonito Oi, tudo bem? Não, não Como assim? Não, não Pera, pera, pera Ó, vamos conversar Só quero entrar na... Na... Ele matou Ele me matou Ahnão É... Agora eu perdi todos os meus itens, né? Ele me derrotou Então eu tenho que procurar nessa vila Olha a árvore invadiu Tem que procurar na vila Hum... Alguma coisa que me ajude a derrotar ele É... Senão... Não vai ter como Deixa eu ver Nossa, tô ficando com fome Tá... Ó, nessas casas aqui não tem Como que eu vou subir ali de volta? Droga, vai ter que dar a volta Será que nessa igrejinha tem? Não sei Deixa eu ver Ih, ih, ih Não sei Ai, que susto o village é eu, hein? Aqui embaixo não tem E aqui em cima? É, não tem também Coisa Ah, deixa eu ver no banco Ah, não também Eu queria muito aprender a mexer nessas máquinas aqui Eu não sei Talvez porque eu não tenho um cartão Deve ser por isso Ou abrir aquele cofre Nossa, deve ser muito legal Enfim Deixa eu ver Ah... O que é village pra ajudar aqui? Deixa eu ver se consigo ajudar vocês Calma aí Quebra Onde que tá a porta? Aqui a porta Pronto Deixa eu ver Aqui acho que eles conseguem sair Não consegue? Quebrar aqui assim Ah... Pronto Ó, daí pula aqui Pula aqui E ali Ai, acho que agora dá Ai Nossa, village Que coisa Me jogou do negócio Eu, hein? Tô só ajudando É isso que eu ganho Tentar ajudar É, deixa eu ver aqui Tem um baú Deixa eu ver Pera Tomara que tenha coisa Tomara que tenha coisa Ih Tem Ufa, por sorte, hein Temos armadura Uma espada E maçã dourada Tá Agora eu acho que eu consigo derrotar ele Hum... Deixa eu ver Como é uma maçãzinha E tá Tô preparada Vamos nessa E... Não acredito que ele me matou ainda Ei, você aí Sai Agora você vai morrer Porque você quis me matar Porque você não quis Você conseguiu, né? Eu só quero entrar e falar com a patrulha canina E eu, hein? E como é assim não tem ninguém aqui? Duvido Vou te derrotar em 3, 2, 1 E... E, e, e... Ai, não foi agora 3, 2, 1 E... Tchum! É, gente Não tá dando Calma aí Ó, acho que... Agora foi E agora foi Deixa eu tirar aqui Assim Tchum! Aí Peguei meus itens de volta E entrar Pra ver a patrulha canina Em 3, 2, 1 E... Tchum! Ah Não Ué Não é essa base da patrulha canina? Não, é essa daqui Deve ter alguma passagem secreta Não é possível Ah, deixa eu ver Bate Ahn Eu não tô vendo nada Tá meio escuro Não sei dizer Calma aí Ah Olha Um alçapão Ó Tem alguma coisa ali embaixo Deixa eu vir com Com o meu Com a minha espada, né? Eu não sei se vocês vão me atacar Calma Devagarzinho Pera Deixa eu fechar aqui Pra ninguém mais ver, né? Calma Vamos descer Ih, ih, ih Mentira Tá toda a patrulha canina aqui Oi, pessoal Tudo bem? Eu tô bem também É... Que são presos aqui Não acredito Ah, tá Então ele tá desprendendo vocês aqui Não Eu consegui Eu derrotei ele Vocês podem ficar tranquilos, tá? Vocês podem ir andar por aí Sair na vila Aham Eu até pedi pra vocês Me tirarem foto comigo Só que não vai dar muito certo Porque eu não trouxe o celular Então vocês podem adicionar meu número? Tá, vou falar Ó O número é 70 70 70 E se não der certo 70 de novo Aham Daí é só me mandar mensagem, tá? Tá bom Mas eu vou deixar vocês quietinhos aí Que vocês estão falando de missão E eu vou avisa pra vila Que eu derrotei aquele cara malvado Tá bom? Tá, vou indo Tchau, pessoal Eu não acredito Eu achei a base secreta da patrulha canina É isso Olha que bonito Vocês estão vendo? Parece que um foguete Um observatório Muito legal Nossa Agora eu vou É conta feirizinho Tudo que aconteceu Ele, se eu não me engano Ele é muito fã Também da patrulha canina Quando eu disser Nossa Ele vai entrar em choque Vai ficar muito bravo Pra não ter chamado ele Mas tudo bem Patrulha canina Vai me mandar mensagem depois E Vou participar de várias missões Ainda